Esse é o Eliminador. Usa a buzina para desafiar os jogadores por uma corrida roda-roda. O primeiro a chegar é, sim, o perdedor é eliminado. Se você ganhar, escolha melhorar o seu carro ou pegar o do outro. Procure pontos de troca escondidos pelo mundo. Mas se te pegarem fora da arena, você será eliminado. Sobreviva o máximo possível para conseguir um lugar no compronto final. Vença! Para entrar, Eliminador! Fala, galera! Fala, galera! Microsoft na área, mano, trazendo para vocês uma nova coisa que chegou aqui no Forza Horizon 4, meu querido. Então já para tudo o que você está fazendo. Que o nome do negócio se chama The Eliminator. Ou The Eliminate. Eu não vi mais ou menos como é que funciona. E eu quero, mano, jogar junto com vocês aqui, beleza? E eu fiquei sabendo, mano, que abre Supra, mano. No Supra, no Forza Horizon 4, mano. Então já deixa teu like, se inscreve no canal. Faça a sua parte! Beleza? Comenta aí o que você acha. E vamos embora, mano. Oi, bem-vindo de volta, Michael. Ela fala de um jeito tão gostoso, mano, que chega a dar um tesão. Mano, peraí. Vamos lá na loja de carro? Porque falaram que essa expansão já abre automaticamente o nosso amigo Supra. A gente vai pegar ele. Vamos fazer algumas tunagens, ver como que está. E já vamos começar com esse The Eliminator aí. Que é a nova... Vamos dizer, o novo update, né? Do Forza Horizon 4, mano. Vamos entrar aqui no Toyota para ver se o bicho está aqui, meu irmão. Eu acho que tem mais carros, viu? Não sei te dizer ao certo, não. Peraí. E aqui está, mano, o cabuloso do nosso novo carro. Ô, mano, todo mundo estava triste que no Forza Horizon 4 não ia ter Supra. Que parará, que, mano, estava uma reveria, nego, xingando de tudo quanto é lado. Falando que queria o Supra. Que isso, que aquilo. E eu vou colocar ele, o Brian Corno, né, mano? Vou colocar ele de Brian para a gente ver como é que vai funcionar. E vamos lá no The Eliminator. Vamos fazer aqui a tunagem dele rapidão. Mano, o senhor é muito bom, véi. Demorou muito para o Forza Horizon 4 trazer aí o Supra um ano depois. Mas eles trouxeram para a gente, né, mano? Isso é muito bom. Vamos ver o que tem de customização, galera. Pelo que eu estou vendo, tem muita coisa para ser customizado, hein? Eu coloquei a cara do Velocifuriosos aqui. Mas foi mais para a gente dar uma olhada de como é que fica. Aprimoramento. Aprimoramento do carro. Vamos ver como é que ele fica, se tem alguma mudança. Se eu não me engano, galera, esse update é gratuito, beleza? Eu acho que esse daqui não precisa ser... Nossa, mano. Tem de tudo aqui, véi. Olha isso. Tem vários para-choques. Eles trouxeram o Supra, tipo assim, com tudo, tá ligado? Eu acho que o para-choque do Brian era esse aqui, né? Era o Trial, tenho quase certeza. Vamos ver aqui. Eita, nós. Eu acho que é esse aqui, mano. Eu tenho quase certeza que é esse aqui. Eu vou tentar deixar o mais fiel possível. Olha, mano, esses para-choques. Eu acho que é esse... Nossa. Eu acho que é o Bomex, hein? Apesar que esse daqui eu achei muito foda também. Olha isso. Eu achei ele... Eu achei esse Trial aqui bacana. Eu vou colocar o Bomex, que eu acho que se parece mais com o carro do Velozes. Eu acho, né? Se vocês falarem aqui que eu estou errado, eu estou errado, demorou? Aí, eu vou colocar o Trial também. Vamos ver o Capô. Caramba, véi. I'm in a tarot. Nossa senhora, mano. Beleza. As roditas que eu não lembro. Espera aí que eu vou olhar agora. Era umas cinco pontas, né, galera? Vamos ver se eu acho essas cinco pontas aqui. Era tipo isso aqui, ó. Aí, galera. Eu acho que era mais ou menos assim, né? Que estava. Era mais ou menos assim. Eu acho que era um pouco mais para dentro a roda. Mas ficou bacana. O para-choque aqui, o para-choque da frente era um para-choque que tinha duas bolinhas, né? Dois farolzinhos. A gente não tem esse para-choque com dois farolzinhos. E a traseira está certa. É desse jeito aqui mesmo. Caramba, mano. Estamos aqui, finalmente, com o Subra do Velozes. Eu vou dar uma tunada nele que eu vou começar a jogar com ele, né, nego? Você está ligado, né? Mano, coloquei ele tunado, sem trocar motor, sem trocar tração e sem trocar o turbo. Ele é biturbo aqui. É o GTE o que está aqui. Está ligado? Ou é o GTE? É o GTE mesmo. É o GTE que está aqui, biturbo. E eu não vou colocar turbo único porque ele perde. Ficou o S2 905 tração traseira. Será que eu vou dar conta desse carro aqui nessa nova Delay-Liminator? Delay-Liminator. Vamos aqui ver como é que ele vai ficar na rua, mano. Manos, não mexi com tonagem alguma. Olha esse ronco. Nossa. O bicho está insano, Zé. Está fazendo drift. Esse carro é incontrolável, mano. Você está maluco? Vamos lá, mano. No Delay-Liminator aqui para a gente ver. Mano, o negócio com ele aqui é pezinho de cinderela, tá? O negócio com ele aqui é pezinho de cinderela, ó. Eu estou meio acelerador. Se eu apertar tudo, ó. É pezinho de acelerador. E o ronco está lindo do motor original. Mano, eu acho que ele só fica segurável se você colocar... Ele só fica o dedão no cheio se você conseguir colocar ele tração 4x4. Se você deixar ele traseiro, irmão, ele vai ficar muito drifteiro, tá ligado? Olha isso. Olha isso, velho. Olha isso. Ele está andando muito, mano. Está muito foda. Está bom? Eu estou indo ali no retão para a gente testar o top speed dele. Para ver como é que ele reage, tá ligado? Nesse top speed aqui. No caso, ele está furtunado sem trocar tração e sem trocar motor, viu, galera? Ele está original o motor dele furtunado, tá ligado? Vamos ver se ele está um... Vamos ver se ele está... Ah, tem até um gringo ali com ele dando um rolê. Vamos ver se ele está... Como é que fala? Vamos ver se ele está o famoso... O famoso 5 segundos, né? Vamos lá. Velho, ele cata pneu de terceira, mano. Olha isso. Na quarta que ele para de catar pneu, para você ter uma ideia. O trezentão dele é fácil, hein? Nossa senhora. Ai, eu não regulei o freio. Espera aí, espera aí. Mano, eu vou regular algumas tunagens nele aqui. Porque ele está muito brabo, tá ligado? Espera aí, deixa eu dar uma mexida aqui. Ó, murchei um pouco os pneus, tá ligado? E coloquei um pouco mais de velocidade final. Vamos ver como é que ele vai reagir. Vamos lá. Um, dois, três. Mano, ele traciona demais, velho. Mano, que carro é esse, senhor? Eu estou com medo de apertar o pé todo, zé. 390 e 400 já. E tem folga, hein? 400 com folga. 400 ali com folga. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Mano, esse carro é muito esquisito, velho. Tá na mão, tá? Mano, na descida eu acho que ele pega 430. Na descida eu acho que ele pega 430. Mano, ele é muito abusado. Olha aqui. A galerinha toda aqui já de supra junto. Mano, olha isso, senhor. Olha isso. Não tem base não, mano. Que que é isso, velho? Que acelerada é essa? O bicho tá monstro, viu? Eu posso fazer alguns rachas pra vocês aí, mano. Mano, amanhã, pra vocês verem qual deles é mais forte. Se é ele ou o Skyline. Se é ele ou o GTR. Sei lá, mano. Eu acho que ele dá bem até no GTR, que ele tá andando muito. 420, ó. Fincado. 420. 423. Tive que ir do outro lado, tive que ir do outro lado. Vamos descer, vamos descer. Vamos ver quantos que ele vai pegar. Mano, não tem base isso, não. 400, velho. E ir indo, mano. 423 foi o máximo que ele pegou aqui que eu vi. Aí, ó. Meu Deus. E parou sozinho, você viu? Mano, tá indecente o carro. Tá indecente. O que que vocês acham? O que que vocês acharam do Supra? Querem que eu faça o racha dele versus outros carros? Deixe nos comentários aí, demorou? Eu vou ficando nesse vídeo aí, mano. E o jogo... E já tá funcionando pesado ele aí pra vocês. No próximo episódio, vou tá mexendo aqui, ó. No Demiline... O Eliminador, tá ligado? Deliminator. Eu não vou ficar falando isso, não. No Eliminador, batalha é ser o único sobrando. Isso aqui parece ser muito bacana. E no próximo episódio, vocês vão ver, hein? Tá beleza? Esse vídeo foi mais pra mostrar pra vocês o Nid. O Nid. Que Nid, véi? O Supra, tá ligado? Mas o Nid também tá aí no canal. Se você quiser ver, fica à vontade, mano. E ficou bonito. Ficou indecente, viu? Deixa aí nos comentários qual é os carros que você quer ver contra. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!